Por que que neonatos, quando entubados, usam tubos sem cuff, sem balonete? E quais as implicações da ausência do cuff na ventilação mecânica e em outros aspectos relacionados ao neonato? Vamos entender melhor? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Aproveita e se inscreve aqui no canal se você ainda não estiver inscrito. Bom, vamos entender então por que que os neonatos, quando entubados, usam um tubo sem cuff, como esse que a gente está vendo aqui, olha. Ele não apresenta cuff. Diferente do adulto, um tubo do adulto apresenta o cuff aqui no seu final. Para que que serve esse cuff? Bom, quando insuflado, ele serve para vedar a via aérea. Então, olha, aqui a gente tem um cuff insuflado que vai vedar a via aérea do adulto. Isso é importante, como pode ser visto aqui, olha, porque a via aérea do adulto, ela tem um formato mais cilíndrico. Então, quando esse paciente está entubado, vai sobrar espaço entre o tubo e a via aérea do paciente. E eu não consigo fazer uma ventilação mecânica eficaz porque vai ter vazamento. Por isso, então, vai ser insuflado o cuff, como a gente viu aqui, para vedar essa via aérea e permitir então uma ventilação mecânica mais eficaz. Não permitir que secreções escoem para vias aéreas inferiores e esse cuff vai proteger então a via aérea da criança e do adulto. Mas por que que neonatos usam esse tubo que não tem cuff? Bom, acompanha aqui novamente. No neonato, a via aérea, ela tem um formato mais infunil. Com isso, quando o cuff passa por essa via aérea, existe pouco espaço. O próprio formato da via aérea faz aquele vedamento que acontecia com o cuff no adulto e na criança maior. Neste neonato, então, não precisa de cuff porque o tubo passa justinho na via aérea e faz esse vedamento natural. Mas nunca vai estar 100% vedado. Algum vazamento vai ter ali. Quando o médico entuba esse paciente, então, ele vai passar o maior tubo possível para evitar vazamento, mas nem sempre consegue fazer um vedamento adequado. Isso vai levar algumas implicações para o neonato. Por exemplo, modalidade VCV, volume controlado. A gente não consegue fazer em neonatologia. Porque no VCV, a ciclagem vai acontecer quando for entregue o volume corrente que foi programado, que foi ajustado no ventilador. Mas, como tem muito vazamento, eu não consigo garantir que aquele volume corrente que foi ajustado realmente vai chegar aos pulmões do meu paciente. A gente tem vazamento pela ausência do cuff e isso vai implicar, então, numa dificuldade de ventilar a volume. Para isso, a gente tem o volume garantido, que na verdade é ciclado a tempo, mas vai fazer uma leitura do volume expirado. Então, aquilo que realmente chegou nos pulmões do paciente para poder fazer o ajuste da pressão. Se você tem dúvidas sobre como funciona esse volume garantido, acessa aqui esse vídeo que tem no canal que eu explico para você um pouco melhor como que ele funciona, tá certo? Bom, além de não conseguir fazer ventilação em VCV nos neonatos pela ausência de cuff, a PSV, ventilação com pressão de suporte, também vai ser difícil de fazer no neonato. Por quê? Como eu tenho vazamento, eu vou aumentar o fluxo inspiratório e isso prolonga demais a ciclagem, prolonga demais o tempo inspiratório. Lembra que no PSV, na pressão de suporte, a ciclagem é a fluxo. Quando eu tenho uma queda do fluxo inspiratório, atingir o pico e acontecer uma queda desse fluxo, o ventilador vai ciclar e permitir a expiração. Nos neonatos, por conta do vazamento na ausência do cuff, a gente acaba prolongando demais o tempo inspiratório e gera muita sincronia entre o paciente e o ventilador. Além de tudo isso, dessas modalidades que ficam mais difíceis da gente usar em neonatologia pela ausência de cuff, algumas medidas de mecânica respiratória que a gente está tão acostumado a fazer de rotina nos adultos vai ser dificultada nos neonatos. Por exemplo, eu não consigo fazer uma pausa inspiratória, até por conta da alta frequência que os neonatos apresentam, mas essa pausa vai ter, durante o período de pausa, para calcular, por exemplo, a pressão de platô e com isso calcular a driving pressure, a gente tem vazamento e daí o valor não é muito fidedigno, a gente ainda não tem valores de normalidade, tá certo? Mais uma implicação sobre a ausência de cuff em neonatos. Em adultos, quando a gente vai estubar o paciente, está programando a estubação, o que vai ser feito? Deixa eu colocar aqui a minha seringa no cuff. Olha aqui, a gente vai desensuflar o cuff para fazer o tal do leak test, ou teste de vazamento. Quando eu desensuflei o cuff, sobrou espaço lá na via aérea e é para eu escutar o ar passando por ali, sinal de que a via aérea não está muito edemaciada e isso me dá um pouco mais de segurança para a estubação. Nos neonatos, a gente não tem o cuff para fazer o teste de vazamento e esse tubo vai estar passando justinho na via aérea, o que geralmente causa lesão, causa edema e durante o processo de desmame para fazer a estubação, eu fico meio que sem saber se esse paciente pode fazer um edema de glote depois, pode fazer uma laringite pós-estubação. A gente não tem como fazer o leak test que a gente faz nos adultos. É muito comum laringite pós-estubação em neonatos e em algumas instituições é protocolo fazer inalação com adrenalina, por exemplo, para evitar essa laringite pós-estubação, mas então é algo que a gente tem que ficar atento ao estubar um paciente, pode ser um motivo, um fator potencial de falha de estubação nos neonatos depois, tá certo? Bom, então resumindo, nos neonatos o tubo não tem cuff por conta do estreitamento da via aérea, por conta do formato mais infunil que a via aérea tem e com isso então a gente vai ter algumas implicações, vai dificultar algumas modalidades, vai dificultar a análise de alguns parâmetros da mecânica ventilatória e também para a estubação é um fator que vai demandar mais cuidados porque a gente pode então ter a laringite pós-estubação, pode ter edema de via aérea, tá certo? Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, se você gostou, deixe aqui o seu like e eu te vejo numa próxima oportunidade. Até mais!